Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena GMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Mário Luiz, 62 anos, integrou a guerrilha da Frelimo, que combateu o colonialismo português durante a Guerra da Libertação em Cabo Delgado na década de 1970. Hoje, apesar da idade, decidiu voltar às trincheiras. Quer enfrentar um novo inimigo que ameaça a terra pela qual tanto lutou. Centenas de antigos guerrilheiros da Frente de Libertação de Moçambique, que liderou a guerra contra o regime colonial português entre 1964 e 1974, voltaram voluntariamente a pegarem armas para combater o novo inimigo em Cabo Delgado. Não é obrigação dizer alguém que vai combater, mas por sentir propriamente, por exemplo, como o próprio veterano da luta de libertação nacional, sentiu que deve pegar arma, libertar a minha província, libertar o povo que ainda sofre. E pronto, também os jovens estão aderindo isso. Temos independência, 25 de junho de 1975, a nível do país todo. Ficamos numa boa vida, porque já temos o nosso país, então há pessoas que andam, como estão a ver, andam a nos estragar. É por isso que nós estamos a reagir de novo para ajudar esses jovens para poder combater esses terroristas. A designada Força Local obedece ao Comando das Forças Armadas de Defesa e Segurança de Moçambique e é apoiada pelo Ministério da Defesa, sendo de adesão voluntária por parte de ex-combatentes que ainda se sentem em condições de voltar a lutar. Tem sido um aliado importante nas operações para travar a insurgência armada no norte de Moçambique, com a vantagem de ser integrada por antigos guerrilheiros locais, que além de conhecerem bem a geografia onde o conflito ocorre, partilham a sua experiência com os militares, maioritariamente jovens. Na verdade, devemos apoiar esses jovens, porque esses jovens, a maioria ainda não tem experiência. Basta ouvir o ruído de uma arma, pronto, ele foge. Coincidentemente, a insurgência armada e este movimento voluntário de guerrilheiros desmobilizados que decidem voltar às trincheiras ocorre na província em que a luta de libertação colonial começou a 25 de setembro de 1964. A província de Cabo Delgado é rica em gás natural, mas aterrorizada desde 2017 por rebeldes armados, sendo alguns ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico. Mais de 400 pilotos da TAP manifestam-se em Lisboa. Concentraram-se junto à sede da empresa contra o que consideram antropelos e injustiça da gestão. Esta manifestação foi convocada, precisamente, de um modo de luto, para, de facto, mostrar a nossa indignação com que esta empresa, esta gestão, está a levar a empresa para o mesmo destino que a Flybe. A Flybe foi uma empresa que atuou em falência e que a engenheira Cristina foi CEO. Não queremos esse destino e o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos está a compactuar com esta gestão. Não pode continuar assim, não queremos o fechar da TAP. Todos somos contribuintes, todos aqui, e pergunto aqui a algum dos senhores se conhece o plano de reestruturação da TAP. Tudo o que a TAP faz, toda a gestão que a TAP faz, enganosa ou desastrosa ou não, diz que está dentro do plano de reestruturação. Eu pergunto aqui a algum dos senhores se alguém conhece o plano de reestruturação. Nós não conhecemos. O Sr. Sindicato, desde janeiro, que vem avisar que a recuperação da TAP está, ou da aviação, neste caso, seria em breve, muito em breve. Tanto é, a engenheira Cristina veio afirmar que essa recuperação está a chegar, está a 90% de 2019, temos menos aviões, menos trabalhadores, significa que estamos a 100%, a 120%. Os pilotos continuam com um corte e esse corte foi exclusivamente poupar para os trabalhos, nada mais. E continuamos com o corte. Eu não sei porquê, mas continuamos, já pedimos que tínhamos que reduzir, pelo menos, para ficar igual a todos os trabalhadores. Nós não somos diferentes do que os outros trabalhadores, somos iguais, somos contribuintes. E assim continuaremos sempre profissionais. profissionais, ao contrário da gestão, ao contrário do Ministro. Ponto, o Ministro percebe que paga para ver, que deixe esta gestão fazer atos irracionais, inconscientes. Sabe porquê? Porque o dinheiro é de todos nós, os portugueses. Nós, os pilotos da TAP, somos contribuintes. E muito contribuintes somos responsáveis. E vou lhe dizer mais, se os pilotos tivessem esta inconsciência de gestão no seu trabalho, garantidamente que nós já não teríamos TAP. O Sr. Ministro fala muito, diz que é preocupado com a TAP, futura TAP, os portugueses que fizeram aqui dinheiro, mas os seus atos nada andam de mão dada com as suas palavras. Nunca andaram. Aliás, não precisa parecer, tem que se ser. E a gestão da TAP é igual. Diz muitas palavras bonitas na comunicação social, veio falar, coitado dos passageiros, nós temos pena dos passageiros, nós sabemos o que é que os passageiros sofrem. E é essa a nossa preocupação. É isto que tem que mudar. Tem que assumir uma vez de todas. Erramos. E paramos, pensamos, porque a TAP é uma empresa de respeito, tem 77 anos, está no top 3 das prestações nacionais, paga muitos impostos, emprega muita gente. Há que ter respeito pela TAP. Se a administração foi escolhida pelo Sr. Ministro Pedro Nuno Santos, está sob a sua alçada, se não está a correr bem, temos que mudar. Não quer dizer que seja admissão da engenheira Cristina. Não. Temos é que mudar a maneira de gerir. É um bocado diferente. O profissionalismo dos pilotos é de tal maneira elevado, de tal maneira concentrada e gosto pela profissão. Ainda bem que nós não pilotamos os aviões da TAP é Portugal, como esta gestão gera a companhia ou como o Sr. Ministro gera esta gestão. Em Portugal, trabalhadores dos registros realizaram uma manifestação e iniciaram uma greve. Em causa estão as remunerações e falta de recursos. Nós temos um feedback de uma forte adesão, nomeadamente a nível do interior do país e ilhas, e sabemos que também no litoral há uma adesão. Pode não haver significativamente a nível do encerramento, mas grande porcentagem dos trabalhadores estão em greve. E nós ciframos mais ou menos a aderência, cerca de 80% a 85% dos trabalhadores. O que é que está em causa? Sobretudo as diferenças salariais para as diferentes regiões do país? Exatamente. Ou seja, com o término da competência territorial, importava por aqui uma equidade salarial. O que não acontece? A Sra. Provedora de Justiça veio nos dar razão com o nosso diploma, que entrou em vigor em 2019, em constitucional, e surgiu ao Governo para retificar, para tomar diligências, para retificar as assimetrias salariais. Nós estamos a falar dessas diferenças de Lisboa para Castelo Branco, de metade, o dobro, o triplo do salário. Estamos a falar de um vencimento de cerca de 900 euros no interior para 2.500, 3.000 no litoral, nas grandes conservatórias. Isto foi uma portaria que o Sr. Dr. António Costa, enquanto Ministro da Justiça, em 2001, publicou uma portaria a congelar os vencimentos e a dar às OETs as assimetrias salariais, que o mesmo, embora esteja no poder, há cerca de 7 anos, ainda não conseguiu corrigir. A parte de tudo isto é um certo abandono a que foram votados estes trabalhadores e os próprios serviços, em que muitos deles trabalham e vão de escada. E é preciso resolver isto para evitar, com o mais pessoal, com o pessoal mais motivado, filas à porta dos serviços, agilizar a resposta aos cidadãos, que ainda agora falava com alguém, queria fazer uma escritura e vai estar meses e meses à espera. Ora, isto tem a ver com a economia. O bastonário da Ordem dos Médicos de Portugal considera que o país já devia ter dado um primeiro passo na preparação dos serviços de saúde para a Zornada Mundial da Juventude em 2023, um evento onde é esperado um milhão de jovens em Lisboa. Vem um milhão de jovens de todo o mundo. Acho que é possível organizar as coisas com o tempo, de forma a que os serviços de saúde fiquem mais reforçados e de forma a que existam planos também no sentido de garantir segurança às pessoas que cá estão e no sentido de garantir capacidade de resposta ao serviço de saúde nessa altura. E, portanto, mas tem que ser preparado antes. Não deve ser em cima do joelho que isso vai fazer. Ou melhor, na prática, eu acho que este ano já se devia começar a pensar e já devíamos ter um grupo nomeado, liderado por alguém com experiência nesta área. O doutor António Marques é uma delas, é aquela que eu conheço com mais experiência, no sentido de poder já calcular aqui o que é o plano que deve ser seguido nesta circunstância. A capacidade de acolhimento dos portugueses vai diferenciar a Zornada Mundial da Juventude em Lisboa 2023 de outras edições. Quem o diz é Duarte Ricciardi, secretário-executivo do Comitê e organizador local deste evento. A um ano exato do início da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa 2023, os preparativos intensificam-se para receber mais de um milhão de jovens de todo o mundo para o maior encontro até agora realizado em Portugal. A pressa no ar é aquilo que diz o nosso hino, que tem-nos acompanhado nesta caminhada, desde que foi partilhado com o mundo inteiro, e é isso que sentimos. Eu acho que, para mim, a grande diferença de Portugal vai ser uma coisa, esse cara não tão espetacular, mas que acho que faz mesmo parte da nossa identidade, que é a capacidade de acolhimento que os portugueses têm. Eu acho que isso vai fazer muita diferença no ambiente que vamos viver na Jornada Mundial da Juventude. E depois acho que, pelo período que estamos a passar, com a guerra, a vir de uma pandemia que afetou a vida de toda a gente no mundo inteiro, acho que vamos viver ali um momento mesmo de esperança e de comunhão entre as pessoas e, portanto, eu acho que a nossa jornada vai ser marcada sobretudo pelo espírito que se vai viver, mais do que pelo programa em si. O Santo Padre que diz naquela frase célebre dele, não é, saiam do sofá, calcem as botas e sejam vocês também protagonistas da marca que querem deixar. É um convite do Santo Padre para todos, não é? Acho que o próprio Pabllo Francisco é esta figura da universalidade e, portanto, faço também este apelo. Precisamos de todos, chefes de equipa, voluntários, peregrinos, da forma que puderem ajudar, é um apelo mesmo a todos. É muito o espírito jovem e o espírito de missão, portanto, este é um evento principalmente feito por voluntários e, portanto, é preciso os jovens saírem de si mesmos e irem ao serviço, portanto, esse serviço pode ficar cá, nos jovens portugueses e mesmo na sociedade, portanto, o ir ao encontro das pessoas, o ir ao encontro do serviço. A abertura das inscrições está prevista para o final do verão, mas atualmente já estão cerca de 500 pessoas a preparar o evento. Durante a jornada, que se realiza entre 1 e 6 de agosto do próximo ano, a organização conta ter entre 20 mil e 30 mil voluntários. Os abusos sexuais de menores no seio da Igreja Católica e as limitações físicas do Papa Francisco não podiam deixar de estar na ordem de trabalhos do evento que quer acolher todos os jovens, não apenas os católicos. Primeiro, temos que dar graças por estarmos neste tempo assim, não é? Em que, definitivamente, e acreditámos e queremos que assim seja, as vítimas, as pessoas que viveram esses horríveis acontecimentos na sua vida, são a prioridade e são o caminho que temos que percorrer juntos. A tolerância zero e a transparência total que o Papa Francisco pede, nesta temática, como em muitas outras, nós temos que ser particularmente exemplares. Desde o início que temos colocado todos os cenários possíveis naquilo que significa as limitações de movimentação do próprio Santo Padre e estamos a trabalhar de maneira a que as limitações sejam muitas e as exigências de circulação sejam as menores possíveis, não é? Mas não está a ser o problema maior, contando nós a esta distância, preparar o que for necessário, depois se não for necessário também não será obstáculo. As Jornadas Mundiais da Juventude nasceram por iniciativa do Papa João Paulo II após o sucesso do encontro promovido em 1985 em Roma, no Ano Internacional da Juventude. Depois de 16 eventos em várias capitais do mundo, o Grande Encontro Mundial de Jovens com o Papa vai encher o Parque Tejo, na zona ribeirinha, à norte do Parque das Nações, colocando Lisboa como destino desta peregrinação internacional. Cerca de 30 pessoas concentraram-se junto a um mini-presso em Lisboa. Um protesto contra o despedimento coletivo de 181 trabalhadores e o encerramento de 25 lojas. Estas 30 pessoas, esta concentração que fizemos aqui à porta da loja do mini-presso, aqui na Avenida Luís Bivar, está relacionada com uma ação de protesto, uma ação de protesto contra medidas apresentadas pela empresa, nomeadamente um despedimento coletivo de 181 trabalhadores e o encerramento de 25 lojas em todos os países. Simbolicamente estamos nesta loja, que foi uma das lojas que a empresa, decidiu fechar e uma das lojas cujos trabalhadores, alguns vão ser deslocados, mas cuja maioria dos trabalhadores vão entrar no processo de despedimento coletivo. Em Portugal, a proposta de revisão da rede de referenciação, obstetrícia e zinecologia será entregue ao governo no final de setembro. A medida permitirá concentrar serviços, segundo o coordenador da Comissão de Acompanhamento da resposta à ingresência para estes serviços. Aprovámos um novo regime de pagamento do trabalho suplementar nas urgências, que permite pagar aos médicos entre os 50 e os 70 euros à hora. Em alguns casos mesmo, poderá chegar aos 90 euros. Sabemos que ainda temos muito que fazer e que neste momento, infelizmente, não temos as escalas de agosto todas preenchidas, mas não vamos desistir de encontrar as melhores soluções para que se continue a nascer bem em Portugal. Somos 826 especialistas e 281 internos em Portugal continental e não os 1800 que algumas pessoas têm referido. E estamos, de facto, num momento muito sensível da história da obstetrícia e zinecologia nacional. É claro que já ocorreram momentos difíceis no passado, mas este, apesar de não ter sido criado por nós, cabe a nós ajudar a resolver. E, por fim, temos uma necessidade de rever a rede de referenciação hospitalar em obstetrícia e zinecologia e temos também algumas escassez de orientações técnicas da Direção-Geral de Saúde nesta área, o que levou a que cada hospital tivesse seguido caminhos próprios naquilo que oferece às populações, bem como na forma como estes são implementados. Enfim, o diagnóstico está feito e penso que é relativamente consensual entre os médicos de obstetrícia e zinecologia. A concentração de recursos é possível dentro do quadro da rede de referenciação, mas é algo que só será possível depois destes meses do verão. Este diploma vem responder a três necessidades que foram sinalizadas ao Governo. Em primeiro lugar, criar condições para ter mais profissionais de forma estável no Serviço Nacional de Saúde. Em segundo lugar, remunerá-los adequadamente no serviço de urgência. E, em terceiro lugar, e de forma muito clara, diminuir a dependência dos prestadores de serviço. Recordar que aquilo que o diploma prevê é um acervo de recursos que tem como referência 2019 e para um período de seis meses. Portanto, não existe, em primeiro lugar, nenhuma impossibilidade de começar a aplicar o diploma. Essa aplicação será monitorizada todos os meses para avaliar como é que se processa cada um dos instrumentos em termos da sua aplicação prática, o que é que está a acontecer relativamente a cada um dos quatro mecanismos que estão previstos neste diploma. Essa monitorização individual, Conselho de Administração, Conselho de Administração... O bastonário dos médicos de Portugal assegurou que a Ordem não coloca nenhuma barreira no acesso à especialidade médica. Alega que nos últimos cinco anos as capacidades formativas aumentaram 23,3% nesta área. Neste caso concreto, a Ordem dos Médicos faz um papel relevante para a sociedade portuguesa. E, contrariamente àquilo que, muitas vezes, alguns políticos e até, enfim, alguns deputados dizem, a Ordem dos Médicos, concretamente, não tem nenhuma barreira no acesso à profissão. Se não, vejamos, a Ordem dos Médicos não tem nada a ver com números clausos. Ou seja, é falso que a Ordem dos Médicos condicione números clausos. A Ordem não tem nada a ver com números clausos. Isto é uma invenção, é uma notícia falsa que as pessoas tentam introduzir na comunicação social. Segundo aspecto, relativamente aos médicos estrangeiros, e isto interessa particularmente à Helena, até porque fez-me uma entrevista em que os médicos brasileiros ficaram muito aborrecidos, é assim, a Ordem não tem nenhuma barreira à entrada dos médicos brasileiros ou dos médicos nos Helens em Portugal. Eu sou bastonário desde 2017. Eu, quando cheguei a bastonário, o número de vagas abertas para a especialidade eram cerca de 1.550. O mapa de vagas, o último mapa de vagas que ainda não é público, já tem neste momento mais de 2.020 vagas. Ou seja, o número de capacidades formativas nas especialidades, graças a um trabalho conjunto feito pelo Conselho Nacional da Ordem e pelos vários colégios da especialidade, maximizou ao máximo todas as capacidades formativas. E conseguimos aumentar de forma muito significativa as capacidades formativas. Portanto, Helena, estas coisas que se dizem para aí, sem falar naquilo que são os números reais, e estes números que eu estou a dizer são radiais, podem ser todos verificados, cada uma destas coisas. Cabo Verde registra um aumento de acidentes vasculares cerebrais, enfartes, amputações em diabéticos e distúrbios emocionais. A subida deve ser o afastamento dos serviços de saúde durante a pandemia de Covid-19. Há um aumento de registro de AVCs e também de enfartes em Cabo Verde por causa pós-Covid. Para além disso também, tem a ver com doenças psicoemocionais, distúrbios emocionais frequentes, que são dois temas fundamentais e tampouco mais sobre essa situação. E, para além disso também, como disse, em relação à amputação, porque as pessoas chegavam tarde e todo mundo tinha medo de ir ao hospital, e alguns não tinham acesso à medicação. E, portanto, são as complicações que mais nos chamam a atenção. A pandemia de Covid teve um impacto muito, muito negativo em Cabo Verde, não só na vertente em si da saúde, mas mesmo na economia. Tanto que o Estado teve que alocar reservas de certas exceções para a saúde. Durante a pandemia, sei que, diria até ainda, 600 e tal mil pessoas ficaram afetadas. Tivemos o registro de 7,410 óbitos, numa população de, diria, 480 mil. A população que temos em Cabo Verde é muito, de certa forma. Realmente tivemos um grande atraso na marcação das consultas. As consultas, sobretudo as pessoas, têm doenças crônicas, cirurgias também tiveram atrasos. A Ordem dos Médicos Cabo Verdeanos quer capacitar os clínicos nacionais para tomarem conta do sistema de saúde. Um terço dos clínicos são estrangeiros, sobretudo cubanos e cinégeas. Em Cabo Verde temos apenas dois hospitais centrais, quatro regionais. Portanto, temos duas ilhas que têm vocação, praticamente, 100% turística. É a ilha turística, que é a Ilha do Sal e a Ilha da Boa Vista. Portanto, nessas duas ilhas, por enquanto, não existem hospitais centrais, mas na Ilha da Boa Vista já está sendo montado. E, portanto, em Cabo Verde ainda o número de médicos é muito deficitário. E, portanto, como exemplo, eu sou o sérgio geral, também trabalho no maior hospital de Cabo Verde, que é o hospital Agostinho Neto, onde também sou diretor de serviço de cirurgia. E nós somos apenas quatro sérgio caboverdeanos. Temos que contar com os sérgio estrangeiros. Ainda Cabo Verde tem cerca de 30% dos médicos que trabalham para o sistema nacional de saúde são estrangeiros, sobretudo cubanos e chineses. E, portanto, o nosso objetivo é tentar potencializar e capacitar os médicos caboverdeanos para tomarem conta do sistema. Portanto, já temos, na aula dos médicos, inscritos cerca de 650 médicos, mas no ativo somos cerca de 400. Mas, entre os 400 médicos, apenas 30% dos médicos é que têm especialidade. O resto não tem especialidade. Isto quer dizer que os cuidados de saúde em Cabo Verde praticamente são garantidos por clínicos gerais. Então, é uma prática que não nos satisfaz. No único cassino caboverdeano, as cartas e a roleta já voltaram às mesas após 10 meses de paragem forçada pela pandemia. Mais de 80 trabalhadores retomam um negócio que movimenta mais de 150 jogadores diariamente no sal. Após 10 meses de paragem forçada pela pandemia, as cartas e a roleta já voltaram às mesas, naquele que é, até hoje, o único casino do arquipélago de Cabo Verde. Cerca de 80 trabalhadores, maioritariamente locais, retomam um negócio que movimenta mais de 150 jogadores diariamente no sal. Tudo foi muito ruim no março de 2020, se você lembrar. Foi um sombra, especificamente na nossa indústria. Tudo relacionado aos hotéis, tudo relacionado ao entretenimento em geral foi totalmente um desastre. O país fechou a fronteira durante 10 meses, então durante 10 meses nós estávamos fora de trabalho, então foi complicado. Nós tomamos a decisão de manter todos os empreendedores, todos os salários. Nós sobrevivemos, estamos ainda lá, então estamos prontos agora para continuar e para ir para frente. O Casino Royal, agregado ao Hotel Hilton de Santa Maria, abriu portas em dezembro de 2016, após um investimento privado de quase 5 milhões de euros. Ainda hoje é o único casino em Cabo Verde, mas Monnier, radicado no arquipélago há 10 anos, já tem planos para expandir o seu sonho a outras ilhas. É sempre muito difícil ser o primeiro. Então, até hoje, há cinco anos e meio, nós ainda somos o único e único casino em Cabo Verde e nós somos muito orgulhosos. Para Mindelo, isso será incrível, e eu sei que as autoridades estão empurrando esta ilha e nós podemos ser jogadores de jogo, isso pode ser muito interessante para a cidade para ter um outro casino aqui. E nós estamos falando em Mindelo, nós temos um objetivo de 120 emploiadores, de forma a partir de lá. No Sal, uma ilha que vive do turismo, que vale também 25% do produto interno bruto cabo-verdeano, a afluência é agora a mesma de antes da pandemia, mas joga-se 30% menos. Com 85 slot machines, 10 mesas de jogo ao vivo e eventos temáticos, o empresário quer ser uma alternativa de lazer na, neste momento limitada, noite cabo-verdeana. Foram as informações estudadas nesta edição. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto